Nós te damos, Senhor da história, nós te serem comunhão e cantamos a tua glória pela vida da congregação. Hoje, 8 de maio, nosso coração se enche de alegria e festa por celebrar os 169 anos de fundação da congregação. Em nome da diretora-geral, irmã Marlise Rendes, das irmãs conselheiras, saúdo a cada irmã, formanda, leigo e leiga ICM, colaboradores de todas as nossas unidades, aqueles e aquelas que assumem a missão conosco nos diversos espaços, no Brasil e nos países onde marcamos presença, a todos os amigos e amigas, devotos e devotas de Bárbara Marx. É com alegria que celebramos esses 169 anos de fundação da congregação e rendemos graças ao Deus da vida por se fazer presente em nossa caminhada. Durante todos esses anos foram muitas as ações em prol da vida e ao celebrar, neste ano, 169 anos, também nós queremos lembrar o bicentenário do nascimento de Bárbara Marx. Nosso coração se enche de festa por essa mulher que acreditou na palavra de Deus e por isso a praticou. sensibilizada aos clamores do povo, foi capaz de ouvir e atender ao chamado de Deus e se colocou à disposição. De Viena, vem para o Brasil e realiza sua missão. Mulher audaciosa e corajosa, de um coração magnânimo, entregou-se totalmente a Deus, doando sua vida a serviço dos irmãos, amando a todos sem distinção, mas com profundo amor pelos mais pobres. E por acreditar em cada pessoa e reconhecê-la como filha amada e querida por Deus, não teve medo de enfrentar autoridades, a fim de que todas fossem atendidas com dignidade e respeito. Mulher da escuta, do perdão, do acolhimento, da ternura, da simplicidade de coração, atenta à realidade, tem seu coração aberto para colher novos desafios, colocando-se sempre em movimento na defesa e promoção da vida. Somos desafiadas neste momento histórico em que vivemos, marcado pela crise social, política e econômica, provocados pela corrupção, pela desigualdade social, pela perda de direitos já garantidos, pela injustiça social gerando cada vez mais uma situação de miséria e pobreza, de violência, de exclusão social, da perda do sentido da vida, a manter acesa a chama da fé e da esperança, a assumir a missão, compaixão e ardor missionário, intervindo na realidade, descobrindo potencialidades e possibilidades, lutando por uma sociedade justa, igualitária e fraterna. Que ela nos inspire nestes 169 anos de fundação da congregação. Nos inspire a cada dia sermos mulheres profetas da esperança, profetizas do reino, capazes de espalhar vida e vida em abundância. Na fidelidade ao carisma e missão fundacional, como discípulos e discípulas missionárias, missionárias, avancemos para outra margem, onde a vida clama por justiça, por liberdade, por igualdade, fraternidade, por solidariedade e partilha. E sejamos construtores de uma nova sociedade, pautada pelos critérios da paz, da verdade, da justiça e do amor. A todos vocês, irmãs e irmãs, colaboradores, colaboradoras, leigos e leigas, amigos e amigas, nosso abraço especial por este dia 8 de maio, dia de festa, dia da fundação da congregação, grande presente de Deus para toda a igreja e toda a sociedade. Música